Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a gravação da aula de hoje. Vamos à sequência, ao nosso conteúdo, doutrinas sociais, nós estamos falando de socialismo. Nós já discutimos o socialismo utópico e seus idealizadores, o Charles Fourier, o Saint-Simon, o Robert Owen, citamos o Joseph Prudhomme, destacando ele na versão anarquista, que nós vamos falar daqui a pouco. Começamos a falar do socialismo científico ou marxismo. Por que científico? Porque o Marx se debruça para entender a dinâmica do capitalismo. Ele passa 20 anos de biblioteca estudando. O Marx vai se formar, ele vai discutir assuntos ligados à economia, à filosofia, ao direito. Ele vai entrar em diversos aspectos da ciência. Ele não era um homem preso, pura e simplesmente, a um assunto. Ele vai analisar diversos assuntos. Uma das grandes mentes que a humanidade produziu é esse barbouro triângulo, o tal do Karl Marx. Por isso é socialismo científico, porque ele se debruça e faz uma análise da história da formação do capitalismo, o impacto desse capitalismo nas pessoas, e tenta idealizar, com base nesses seus estudos, o que poderia vir. O Marx vai fazer uma análise, como nós vimos na última aula, etapista. Dentro da análise que ele faz no século XIX, ele vai identificar uma evolução de modos de produção, onde um sucede o outro, e dentro desse processo de substituição de um modo de produção por outro, em determinado momento, esse modo de produção capitalista seria substituído pelo modo de produção socialista, que evoluiria até alcançar o comunismo. Nós vimos aí, na última aula, a forma que isso aconteceria, esse processo ele se dá pela via da revolução, uma revolução violenta produzida pelo povo, onde nós destruiríamos o Estado burguês, construiríamos o Estado do proletariado, aboliríamos a propriedade privada, tudo o que oprime o proletário, destruição de tudo aquilo que oprime o proletário, através da implementação de uma ditadura deste proletariado. Aí cabe uma série de discussões sobre ditadura. O proletário é a maioria, há quem diga, desde essa perspectiva, a ditadura do proletariado é a ditadura da maioria, a ditadura da maioria nada mais é do que a democracia. Mas por que ditadura nós vamos discutir mais para frente. Já falamos desse slide, já falamos desse aqui também, é um resumo do slide anterior, das obras mais importantes do Marx e o Capital, onde ele vai fazer uma análise econômica de todo esse processo. Discutimos o materialismo histórico, toda a sociedade é determinada em última instância e pelas suas condições econômicas. Lembra, nós falamos na última aula, de exemplo de uma casa, a base da casa é o econômico. Lembra, se você mexer na base, você destrói toda a estrutura. Em última análise, tudo seria, estaria ligado às relações econômicas. Você vai ter essas questões econômicas. Tem o exemplo de um carro de Fórmula 1, lembra disso? Os pneus são a superestrutura. O que é a superestrutura? A política, a cultura, as leis, isso seria o que ele chamaria de superestrutura. E a economia era o motor. Mas se você tirar uma dessas peças, essa sociedade não se desenvolve, ela não anda. Então você precisa de todo o conjunto. E cada conjunto, de acordo com a aula, como ele é elaborado, ele melhora ou atrapalha o desenvolvimento desse automóvel. Lembra, a gente falou isso na última aula. O materialismo histórico, nós falamos também, tem a ver com... Como é assim, o materialismo histórico? Tudo acontece a partir do momento em que o homem passa a transformar a natureza em... Vai ser o uso próprio. A partir dessa transformação da natureza, dessa interação de homem e natureza, onde essa natureza é transformada, para atender aos interesses do homem, vai haver o desenvolvimento desse homem, e esses homens entram em choque. Esses homens entram em choque. Vai haver um confronto entre esses homens. O confronto necessariamente não é o confronto armado. Vai haver, vão haver confronto armado? Claro que vão. Mas vamos olhar o confronto de uma forma mais ampla. Essa troca de interesses, essa troca de objetivos, e essa disputa, essa disputa que ocorre, o Marx chama de método dialético, você tem uma ideia X versus uma ideia oposta, a disputa entre essas duas ideias vai dar uma síntese. Tese, antitese ou antítese, a disputa entre essas duas vai dar uma síntese, que é o mundo que a gente vive. O tempo inteiro você tem essas disputas. Dei um exemplo até de professores, de um colégio, lembra da última aula? Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, e me lembrar, por favor, se manifeste. Modo de produção. Toda sociedade possui uma base material representada pelas forças econômicas e pelas relações sociais de produção. Condiciona, de maneira geral, a vida social, política e intelectual. Então, quando eu falo em modo de produção, é a forma como a sociedade se organiza. Geralmente, numa questão de prova que vocês venham fazer um dia, será que você vai se deparar com esse termo ainda mais para frente? Ele vai estar fazendo referência às condições de trabalho, de produção daquela sociedade. Por exemplo, caracteriza o modo de produção feudal. Caracteriza o modo de produção feudal. Como é que aquele modo de produção feudal se organizava politicamente? O poder era descentralizado. Caracteriza aquele modo de produção do ponto de vista social. A sociedade era desigual, onde você tinha dois grupos que tinham os privilégios, nobreza e clero, e você tinha outro grupo que trabalhava. Caracteriza esse modo de produção dentro da perspectiva econômica, que geralmente é o que eles vão buscar. Bom, a propriedade, ela tinha um dono. A propriedade, ela era privada. As pessoas pagavam impostos. Havia uma exploração daquele que tinha propriedade sobre aquele que não tinha propriedade. Aí você começa a caracterizar essa sociedade feudal, dentro da perspectiva econômica. Então, o modo de produção é o conjunto. É como tudo funciona. Dentro daquela perspectiva etapista do Marx, você tem quais modos de produção? O primeiro modo de produção é o antigo. Esse modo de produção antigo, ele vai se desenvolver até o seu máximo. No seu máximo, ele implode, porque todo modo de produção tem dentro de si o germe da sua destruição. Ele vai produzir aquilo que vai levá-la ao fim. Chegando ao fim, o modo de produção antigo dá origem ao modo de produção asiático. Onde é que tinha o modo de produção asiático? Egito e Mesopotâmia, lembra? Egito e Mesopotâmia. Como é que funcionava aquele modo de produção? No Egito, todas as terras pertenciam ao Estado. As pessoas pagavam impostos. Havia exploração de um grupo por outro? Sim. Qual era o tipo de trabalho que havia ali? A servidão coletiva, lembra? Ou o trabalho compulsório. Aquele tipo de trabalho desenvolvido naquele modo de produção asiático. Que vai se desenvolver ao máximo sendo substituído por um outro modo de produção. O escravista. Onde a gente viu o modo de produção escravista? Grécia e Roma. Como é que fundamentava aquele modo de produção escravista? A propriedade era privada. Diferente do modo de produção asiático, quando as terras pertenciam ao Estado. No modo de produção escravista, as terras eram privadas. Como é que funcionava a produção? Bom, a exploração do trabalho escravo. Mão de obra escravo era fundamental nesse modo de produção escravista. Como é que aquele escravo era adquirido? Por meio de dívidas ou guerras. Esse modo de produção escravista vai se desenvolver ao máximo. Chegando ao máximo, ele implode, dando origem a um outro modo de produção, o feudal. Esse modo de produção feudal se desenvolveu ao máximo, dando origem ao modo de produção capitalista, que está se desenvolvendo. Dentro da perspectiva do Marx, um dia esse modo de produção capitalista vai chegar ao fim. A pergunta é o que fez com que esse modo de produção feudal chegasse ao fim, dando origem ao capitalismo. O que fez com que esse modo de produção escravista chegasse ao fim para dar origem ao modo de produção feudal? É identificar esses pontos de ápice que fizeram com que um modo de produção se destituísse, deixasse de existir, para dar início ao outro. É óbvio que as pessoas não vão dormir dentro do modo de produção feudal e acordam no capitalista. Esse processo é lento e progressivo. Não tem dia nem data marcada. O que marca para nós a origem do capitalismo? Na Revolução Industrial. O que não significa dizer que as transformações desse modo de produção feudal já vinham sendo eliminadas ao longo do processo histórico. A gente fala em fim de feudalismo definitivo com a Revolução Francesa. Certo? Com a Revolução Francesa. Então, segundo Marx, esse modo de produção capitalista, como os outros, ele ia se desenvolver ao máximo. Observa que para o Marx, para que haja o socialismo, é importante, é importante entender isso, para que haja o socialismo, é fundamental que o capitalismo se desenvolva ao máximo. Quando se capitalista se desenvolveu ao máximo, vai haver alguma coisa que vai fazer com que esse capitalismo imploda. Que coisa seria essa? esse proletário vai estar sendo tão explorado, tão explorado, que vai chegar um momento que ele não vai suportar a tal exploração, ele vai se voltar contra esse Estado burguês e vai destruir esse Estado burguês, vai fazer uma nova revolução. Da mesma forma, com que tem a Revolução Francesa, por exemplo. Chegou uma hora que a opressão da aristocracia sobre os demais grupos, a burguesia e a campanha, chegou a tal ponto que esses grupos se uniram, destituíram essa aristocracia do poder e a burguesia, então, tomou o poder e construiu, então, uma nova estrutura. E construiu, então, uma nova estrutura. Com a economia baseada no liberalismo, uma sociedade fundamentada na igualdade, onde todos teriam direitos iguais, aí vão elaborar leis novas, legitimando esse direito à propriedade, legitimando os direitos iguais, construindo um processo educacional que destrua aquela visão de mundo pessimista do mundo feudal e construa um mundo baseado no otimismo burguês, onde os finais são felizes, onde as princesas são salvas por um príncipe, onde o dragão morre, a vovó é salva da barriga do lobo, ou coisas do tipo. Certo? Então, você precisa construir um novo mundo burguês. Que é o mundo que a gente vive hoje. Tudo que a gente vê, tudo que a gente acessa, tem como objetivo reproduzir os interesses e comportamentos que legitimam esse mundo burguês. A nossa lei é fundamentada nisso, a educação é fundamentada. Para que você vem na escola? Você vem na escola, você estuda para se tornar um cidadão melhor. Em que mundo? No mundo capitalista. Você está aqui incentivado a competir o tempo inteiro. Se você não trabalha, você é vagabundo, trabalha nobrece o homem. Então, quem não trabalha é o quê? Você é obrigado a estar produzindo o tempo inteiro. Toda essa linha de pensamento, toda essa mentalidade competitiva, acumuladora, individualista, pertence a esse mundo capitalista burguês, que foi construída no momento que essa burguesia que era revolucionária se transformou em conservadora. Vocês estão entendendo o que nós estamos discutindo? É muito importante esse entendimento para sacar o Marx. Por favor, se manifeste aí. Mexe o copo aí, por favor, na mesa. Beleza? Mexe o copo aí. Então, observa que o que o Marx está falando tem a ver com ações do homem com o homem. Em termos sociais, vamos juntar aqui. Alguém, por favor, mexe o copo aí. Em termos sociais, o motor da história é essa luta de classes. O que é a luta de classes? É a luta entre quem domina os meios de produção e quem domina a força de trabalho. A luta de classes está entre o explorador e o explorado. É essa luta de classes que está discutindo. A dialética está aqui. A dialética está aqui. É essa luta de classes. O que a burguesia quer? A burguesia quer que o trabalhador produza o máximo possível recebendo o menos possível. Porque quanto mais o trabalhador produzir e menos receber, maior é o lucro dessa burguesia. Essa burguesia vai pensar, então, estratégias para alcançar o seu objetivo, sejam estratégias psicológicas, discursos que convençam esse trabalhador. Por exemplo, nós somos vivos no Brasil agora. Qual o discurso burguês hoje no Brasil? Que o trabalhador tem que abrir mão de direitos para gerar mais emprego. A burguesia vai criar discursos que convençam esse trabalhador. Se esse trabalhador se recusar a aceitar esse discurso, você usa outras estratégias, como a força, por exemplo, a repressão, a violência, golpes de Estado. Você se aproxima de discursos fascistas, nazistas, ditador, pluralidade. Existem estratégias que são diversas. Então, a luta de classes é o que move essa sociedade capitalista. A luta de classes é o que vai mover essa disputa entre trabalhadores. O que detém o trabalhador? A força do trabalho. O que detém a burguesia? Os meios de produção. O que é meio de produção? É o local onde você produz as coisas. A indústria é o meio de produção? É. Ferramentas são meios de produção? São. A terra é o meio de produção? É. Então, o que é o burguês dentro da perspectiva marxista? O burguês é aquele que domina os meios de produção. O que é o proletariado? O proletariado é aquele que domina a força de trabalho. Se você recebe salário, você é proletariado. Eu não estou falando salário nenhum. Se você recebe salário, você é proletariado. Então, o vigia da empresa, sei lá, vamos dar um exemplo de uma empresa qualquer que dá vale. O vigia, o porteiro dá vale. A pessoa que limpa o chão. Depois da limpeza da vale, que ganha um salário mínimo, ele é proletário? Sim, ele é proletário. O engenheiro da vale, o advogado da vale, que ganha lá X salários. Vamos dar um número, vamos chutar alto aqui, fazer um exemplo aqui. Que ganha, sei lá, 20 mil por mês, 30 mil por mês. Ele é proletário? É. Ele é proletário, porque ele recebe salário. Ele não é salário mínimo, mas ele recebe salário. O que a pessoa da faxina tem em comum com o engenheiro e com o advogado? Os dois são proletários, funcionários de uma empresa. Certo? Qual é a questão? Será que esses dois se identificam como iguais? Iguais em que sentido? Nós dois somos funcionários e explorados, desculpa, explorados, possivelmente o engenheiro advogado não se identifique como explorado, porque o que ele ganha, o salário que ele ganha, permite a ele acessar bens, itens, acessar o que o sistema capitalista oferece. E como ele consegue acessar as tecnologias, realizar seus desejos de consumo, esse engenheiro, esse advogado não se reconhece ou não reconhece a exploração sofrida por aquele funcionário da limpeza. É o que nós vamos chamar de consciência de classe. Falta essa consciência de classe. Todos os dois se enxergam como funcionários da vaga. Os dois, senão, o crachazinho. Vale. mas eles não se reconhecem como iguais. O advogado, o engenheiro não vai comprar a luta do limpador de chão. É o que falta para que essa revolução aconteça, essa consciência de classe. É o que você vê na rede o pessoal chamando de pobre de direita. Pobre de direita aqui, pobre de direita lá, porque não tem consciência de classe. É entender o que está acontecendo, identificar aquele que te explora. identificar aquele que te expõe. Essa é uma questão importante. Beleza? Então, nós temos aí conceitos relevantes que nós temos que dominar. O materialismo histórico, toda a sociedade determinada em última instância pelas suas condições econômicas, ele se dá pela transformação da natureza pelo homem. Nesse momento começa a história. O motor dessa história é a luta de classe. E o método é dialético. O método é dialético. como é? Vamos trazer, então. Então, esse limpador de chão acha que está trabalhando demais e ganhando pouco, ele se reúne e elabora uma greve para aumentar o salário. Por exemplo. Aí você vai ter uma discussão em torno se o doa ou aumenta ou não. A consequência dessa discussão é uma síntese, por exemplo. Certo? Tranquilo? Tranquilo? Seguindo. Não é, filho? Bom, mais-valia. Bom, o que que vem a ser a mais-valia? A mais-valia corresponde ao valor da riqueza produzida pelo operário, a diferença entre a riqueza produzida e a riqueza recebida. Isso é a mais-valia. É o lucro. É com base nesta aqui que você identifica a exploração do dono do meio de produção. Está aqui, um exemplo de uma charge. Vamos acompanhar a charge. Aqui, mais de peça, rapaz, esse é Tavares, bom da empresa, esse é o Silva. Tavares é dono de uma empresa de parafusos. Esses são os parafusos. Esse é quem produz os parafusos, o Silva. diariamente, Silva trabalha oito horas e ganha vinte reais. Vamos ver. Uma equação simples mostrará que Silva recebe dois e cinquenta por cada hora de trabalho. Quanto é que você recebe por hora de trabalho? Silva produz mil parafusos por hora. Tavares vende cada parafuso a cinco centavos. Logo, cada mil parafusos ele fatura cinquenta reais. Desses cinquenta reais ele está pagando o quanto aqui para o Silva? Dois e cinquenta. Certo? Dois e cinquenta. Entendeu? Ficou claro esse exemplo aqui de mais valia? se ele trabalha oito horas ganhando dois e cinquenta por hora produzindo mil parafusos quantos parafusos ele vai produzir? Ao fim de oito horas qual o tamanho do lucro do trabalho? Qual o tamanho do salário do Silva? é aqui que Marx mostra o tamanho da exploração. O que ele está defendendo? Essa redução aqui da diferença entre a riqueza produzida e a riqueza recebida. Fora o sobretrabalho que é o trabalho que você produz além dessas oito horas que não é remunerado. Isso mostra a exploração de um homem por outro homem. Isso é o que mostra a exploração de um homem por outro homem. Está claro aqui? A questão da mais valia? Riqueza produzida menos riqueza recebida. Isso demonstra a exploração. Eu não vou aprofundar muito nessa discussão do socialismo para nós nesse momento porque o grupo do Marx vai apresentar de forma brilhante o trabalho sobre o Marx e nós vamos aprofundar as discussões na apresentação do grupo sobre o Marx. E vamos ter uma contraposição às ideias do Marx, uma tentativa de contraposição às ideias do Marx com o grupo do Hayek e do Adon Smith. E os demais grupos? Os demais grupos, por exemplo, se prestarem atenção na discussão, vão perceber influências ao marxismo e ao Hayek. Rousseau critica a exploração do homem pelo homem. Ah, vamos voltar aqui. Estava pulando aqui uma questão importante. deixa eu ver o que é isso aqui. Só para a gente não perder. Que a gente não falou e ninguém se manifestou. Só para a gente entender essa questão aqui. Então, a existência da propriedade privada. Quando o Marx fala destruição da propriedade privada, o que a burguesia fez? A burguesia começou com o discurso, o sistema pegou o discurso e reproduz até hoje. Ah, por que no socialismo? Ah, porque no comunismo vão pegar minha casa e vão botar um mendigo trabalhando, morando nela. Isso não existe. Dentro da perspectiva marxista, a sua casa é a sua casa. O que você comprou é seu. Qual a propriedade privada que vai ser destruída? A propriedade privada que oprime. Então, você tem lá um latifúndio improdutivo. O Estado vai se apropriar daquele latifúndio improdutivo para produzir a reforma agrária. A indústria ela oprime. Aquela propriedade privada ela vai ser estatizada. O Estado vai fazer o uso daquela indústria. Então, a destruição da propriedade privada não é o seu pai que comprou a casa dele, a sua casa e botou lá tem três quartos, uma televisão em cada um, um quarto daquele, você tem micro-ondas, frizzes, cervejeiras, uma mesa de sinuca na sala e um bode. A sua casa é a sua casa, o seu carro é seu carro. A propriedade privada que vai ser destruída, defendida é a propriedade privada que oprime. Isso está claro? É óbvio. Aquele cidadão, por exemplo, semana passada não sei se vocês viram, uma família paulista enviou para o exterior a quantia de 50 bilhões de reais. Bilhões, bilhões, não é milhão, bilhões. Como é que essa família conseguiu 50 bilhões? Por que ela tirou esse dinheiro do país? Se teve informação privilegiada, alguma coisa vai acontecer que ela tirou 50 bilhões do país e encaminhou para outros países? Pois é. Se você tem, sei lá, 30 apartamentos, aí você vai perder alguns, Certo? Aí você vai perder alguns, porque nós vamos tentar entender como foi que você conseguiu esses 30 enquanto a maioria absoluta não consegue um. está claro? Então, a destruição da propriedade privada é a propriedade privada que oprime. Outro discurso muito comum produzido pela burguesia que foi apropriado pelo cidadão, como é que você domina uma pessoa? É pelo medo. Você domina uma pessoa pelo medo. então você começa a difundir histórias tipo essa. Vão tirar sua casa, vão botar mendigos na sua casa. Ah, nos últimos anos disseram que nós íamos colocar venezuelanos e bolivianos dentro da casa da gente. Isso vocês lembram? Ah, o socialismo vai destruir. Isso é um discurso do século XIX. Tudo aquilo que oprime. A igreja oprime. Ah, a igreja oprime. Esse é o medo da igreja e do movimento socialista. porque a igreja oprime. Certo? Aí quando você olha para a União Soviética, por exemplo, a ex-União Soviética, você não viu nenhuma igreja sendo destruída porque o comunismo assumiu o controle naquele local. Você não viu. Mas esse distanciamento da igreja é assim. Ele vai a destruição de tudo que oprime. A igreja oprime? Oprime. Como é que a igreja oprime? Se você não fizer o que estou falando, você vai para o inferno. Para a maioria das pessoas não existe opressão maior do que essa. Concorda ou não? Ah, vai destruir a família. Não, não vai destruir a família. O que se procura é a destruição do modelo de família burguês. Como assim o modelo de família burguês? Você, quando vê propaganda de margarina, aquela família perfeita, todo mundo sempre, o pai, a mãe, três filhos. Parece que tem 20 anos, o pai é magrinho, a mãe, o cabelo feito, escovado, toda maquiada, sete da manhã, fazendo aquele café maravilhoso com o cachorrinho e o gato do lado. Você se reconhece naquela família? Você se reconhece naquele modelo? Então, são esses modelos que nós vamos destruir. É esse modelo que se procura destruir. Esses modelos que iludem o trabalhador. Que levam o trabalhador, num primeiro momento, ao que vamos chamar de esperança e motivação para alcançar este modelo. Então, todo mundo trabalha para alcançar aquele ideal. Que, na realidade, a maioria absoluta não alcança esse ideal. o que sofre para esse trabalho, então? Sofrimento, frustração, decepção e a carga social de que ele fracassou. Então, são esses modelos, essas falsas perspectivas que movem a gente que a gente vai tentar destruir dentro dessa perspectiva socialista. Isso ficou claro? Então, quando alguém falar para vocês assim, ah, o socialismo vai pegar, vai acabar, vai tomar a sua casa. Isso é mentira. a propriedade privada que se propõe é aquela que oprime. É a que oprime. A capsa tem que ler. Ok? É a que oprime. Destruição de todas as formas de opressão. É tudo aquilo que oprime o trabalhador. Beleza? É aquilo que oprime. Importante perceber isso. Ah, por que destruição do Estado burguês e implementação de uma ditadura do proletariado? Se você imaginar por que a ditadura? A gente pode implementar, por exemplo, a Revolução Socialista amanhã. amanhã você consegue assumir o controle. A partir de hoje o Brasil, exemplo, certo? A partir de hoje o país X é socialista. Você pode fazer isso hoje? Pode. Qual o problema? Você não vai transformar a mentalidade das pessoas de uma forma. Você não vai destruir esse comportamento burguês construído nos últimos anos de uma hora para a outra. Você não vai fazer isso. É você imaginar assim, por exemplo, vamos imaginar, se eu pegasse a turma de vocês toda, pegasse a turma toda, vamos pegar 30 alunos, e a gente fosse fazer uma caminhada, a gente ia andando até Vitória e voltar para o colégio a pé. quando voltasse na sala de aula ia ter lá 30 alunos, 30 copos d'água, 30 maçãs. Não ia chegar todo mundo junto, alguns ia chegar primeiro, outros ia chegar por último. Será que o último quando chegasse ele ia encontrar alguma maçã ou água para beber? Dentro de uma perspectiva burguesa capitalista, possivelmente não. Aquele que chegou primeiro ia se sentir no direito de beber mais de um copo d'água e pegar mais de uma maçã. O último é que se dane. Essa é uma mentalidade que você tinha que destruir. Você tinha que fazer com que as pessoas percebessem que todo mundo tem direito a aquele copo d'água. Todo mundo tinha direito a comer uma daquelas maçãs. É uma perspectiva coletivista. Você pode trabalhar, ganhar dinheiro. O socialismo é redução das desigualdades. Redução da... A construção dessa consciência vai fazer com que a desigualdade reduza. E vai levar anos, mas não é dez anos, são cem anos, não são duzentos anos. Se um dia essa consciência chegasse a um momento em que todo mundo teria acesso a tudo. Nós não vamos destruir a tecnologia. A tecnologia, o avanço tecnológico, ele serve para quê? o desenvolvimento da tecnologia para fazer com que as máquinas produzam para que os homens usufruam dessa produção. O socialismo não está defendendo a pobreza, ele está defendendo a distribuição mais justa da riqueza. Por isso que existe um movimento tão forte anti-socialista. Porque, na perspectiva individualista do capitalismo, eu, indivíduo, capitalista, individualista, eu não quero dividir riqueza. Eu quero ter o máximo de riqueza possível. E o discurso socialista é de coletivização, é de distribuição mais justa dessa riqueza. Por isso a ditadura, porque você precisa impor. A ideia é essa. Estou sendo muito simplista. A ideia é você precisa impor esses tipos de comportamento. Você, você, trabalhador, você exerce uma função X e ganha, vamos chutar, dois mil reais. Você é solteiro. Seu amigo, ele exerce a mesma função que você, ganha dois mil reais, mas ele é casado e tem um filho. Vocês ganham a mesma coisa? Não. Porque esse mil reais aqui é só para você. esse mil reais aqui eu divido para três pessoas. Vê a diferença de leitura? É a mesma função, é o mesmo salário, só que um, um solteiro, ele é mais rico do que o outro, porque o outro divide para três. Percebe isso? São leituras e entendimentos. Então, a ideia de socialismo, de pobreza, isso é um ponto da carochinha que muita gente acredita, que muita gente acredita. Então, o que o socialismo do Marx está defendendo é uma distribuição mais justa da riqueza e o desenvolvimento dessa justiça na distribuição da riqueza um dia chegaria ao ápice e, que se daria início ao mundo comunista? No comunismo, não existe Estado de forma alguma, nem Estado do proletariado, nem Estado burguês. Ah, China é comunista, isso é um equívoco, né? A China é governada pelo Partido Comunista, não significa dizer que ela seja comunista. Se existe o Estado organizado, não é comunista. Dendo essa perspectiva, nunca existiu país comunista, nunca. em lugar nenhum. Um Estado comunista nunca existiu, o que é contraditório. O Partido Comunista está no poder, mas aquele Estado não é comunista. Não é porque no comunismo não há Estado organizado. Certo? Não tem Estado. Beleza? Está claro, então, o que é essa destruição da propriedade privada? É a propriedade que oprime. Se alguém falar para você, ah, vamos pegar a sua casa e vamos botar mendigo dentro... Mentira, está errado, isso é estupidez. Isso está escrito no lugar nenhum. Ok? A destruição do que oprime, a Revolução vai ser violenta porque a burguesia não vai abrir mão disso, ela vai resistir. Da mesma forma que a aristocracia resistiu na Revolução francesa, você vai destruir o Estado burguês e inaugurar o Estado do proletariado. Bom, o Marx não disse aqui quando isso vai acontecer, aonde isso vai acontecer e quem vai liderar isso. Ele não disse isso. Dentro dessa perspectiva, século XIX, para a gente fechar a aula, porque falta dois minutos para fechar o sismo, em qual país você é um Marx? você está estudando o capitalismo no século XIX, você está olhando a exploração. Dessa perspectiva, em qual país havia tendência de rolar essa Revolução? Aonde o operário era mais explorado? Aonde? Alguém, por favor? Aonde estava mais perto de acontecer? Ninguém vai tentar? Risa, Fernanda, Yasmin. Não, não existe país socialista ainda. O socialismo vai destruir o socialismo? Estou dizendo assim, se a Revolução é o ápice da exploração, vai ser fruto do ápice da exploração ou operário, a burguesia explorando o operário. Aonde essa exploração já existe? Aonde ela está mais próxima de acontecer? dentro dessa perspectiva marxista no século XIX? A Inglaterra. A Inglaterra é onde você tinha a Revolução Industrial I, onde o operário está sendo explorado. aí eu te pergunto, o socialismo passou perto da Inglaterra em algum momento? Nem cheiro, né? Nem cheiro, nem cheiro. Não passou perto. Então, o Marx nunca disse quando isso ia acontecer, aonde e quem ia liderar. Ele nunca disse. Ele fecha o livro dele com o manifesto, o manifesto comunista, com o proletários do mundo, univos. Senhores, melhor, senhoritos e senhoritas, vamos encerrar aqui. E aí